Vamos lá, pós-impressionismo. Semana passada, quem estava aqui, para quem não estava também, a gente faz um reapanhado só para a gente se situar, a gente falou do impressionismo e sobre todas essas questões de explorar as questões visuais na pintura, explorando a luz, explorando a cor e todos esses efeitos na visão e usando tudo isso para renegar as tendências acadêmicas na pintura. O que vocês lembram do impressionismo? Para a gente fazer uma conexão, a aula de hoje. Coisas assim, um artista, algum contexto, algum conceito, algum princípio. Sim, o Caio está gravando. Monê, ideia de pintar ao ar livre. Roda cancelado. Pintura ao ar livre, cenas cotidianas, pintura rápida. Então, todas essas coisas, os pintores usavam para tentar ir além das ideias acadêmicas de pintura, de pintar dentro do estúdio, daquelas pinturas que levavam muito tempo e que eram pinturas baseadas em modelos antigos e que não levavam tanto em consideração o modelo ali ao vivo do momento, das coisas que estavam acontecendo ali na frente do artista. O pós-impressionismo... Pode passar, por favor. O pós-impressionismo, ao contrário do impressionismo, ele não é exatamente um movimento tão unificado como a gente poderia colocar. O pós-impressionismo, ele se coloca como tendências que surgem a partir do impressionismo, que são exploradas por artistas que tentam ir um pouco além dessas novas possibilidades que o impressionismo criou. A gente já vai ver melhor esses casos mais especificamente. Mas é sempre bom lembrar do contexto histórico, porque isso vai ser muito importante. É muito difícil desconectar o artista do contexto, principalmente nesse momento. Estava acontecendo ali o imperialismo na Ásia e na África. E, obviamente, as Américas ainda estavam sofrendo com os efeitos da colonização dos séculos anteriores. E com o restinho de escravidão ainda, né? E o que isso tem a ver? A Europa estava se modernizando às custas de alguém, claro. Para alguém enriquecer, alguém devia estar carregando isso nas costas. Isso não somente se dava nessa parte econômica, mas a gente vai perceber que, na parte estética, artística, isso também vai ser muito decisivo. Até mais para frente, nas vanguardas. A parte da colonização vai aparecer na modernização da pintura também. Essa agregação de estéticas de povos colonizados dentro da novidade moderna. De máscaras africanas ou de uma estética dita primitiva. E por aí vai. Uma questão bem problemática. E de hierarquia de povos e tudo mais. Nessa época estava rolando todo um racismo científico para explicar a superioridade branca em cima dos outros povos. Então, nada vem do nada. E aí estava ali acontecendo impressionismo. Eles se achando muito modernos. Nossa, a gente aqui pintando a luz. A gente capta a luz. A gente capta a impressão da visão. Olha, a gente sabe colocar na tela o que a gente vê. Mas será que a pintura era só isso? Apesar de eles terem chegado nesse nível de representação, ainda tinha uma preocupação muito grande em representar a natureza. Então, os impressionistas pintavam os corpos, mesmo que meio borrados, dentro de uma certa ideia de proporção, dentro de uma facilidade de identificação. Tipo, isso aqui é um rosto, isso aqui é uma árvore, isso aqui é isso. Tinha uma figuração ali clara ainda. E será que isso bastava? Vamos ver se isso bastava. A gente agora no século XXI sabe que a galera foi além. Mas faz de conta que a gente está aqui e a gente não sabe. O que mais? O interesse pelos temas cotidianos foi ficando cada vez maior. Cada vez mais os artistas foram se colocando mais longe desses temas super valorizados pela academia, esses temas mitológicos, religiosos e etc. E, portanto, rompendo cada vez mais com a hierarquia de gêneros. Retrato, paisagem, natureza morta. Eles vão vir como possibilidades de exploração visual. Não vão ser mais esses gêneros renegados, menores, como eles eram anteriormente. Esses artistas, é interessante comentar, que eles vão ficando cada vez mais longe de Paris, por alguns motivos. Alguns vão para o sul da França, para áreas mais isoladas de Paris, fora daquele furdunço ali, porque eles entendem que esses lugares têm as condições de inspiração e de temas que eles consideram mais interessantes para a pesquisa visual deles. É o caso do Cezanne e do Van Gogh. O Gauguin vai longe, ele vai procurar colônias francesas para, enfim, suprir uma ideia de exotismo que ele tinha na cabeça. Enfim, logo a gente passa raiva. E o Toulouse-Lotharque? A Débora que sabe falar francês, não é? Eita, passou uma toca ali. Tudo a ver com ele, porque ele gostava da boemia. Então, ele estava em Paris, mas ele não estava no meio de um burguês safado. Em tese até estava, porque tinha gente ali desse meio que frequentava os lugares, mas acho que não queria ser visto. Ele frequentava bairros de má fama, vamos colocar assim. Então, ele gostava de passear ali por prostíbulos, por cabarés, e esses lugares aí não muito bem vistos de Paris. E as pesquisas desses artistas vão acabar abrindo caminho para o cubismo, para o fovismo, para o expressionismo alemão. E no caso do Toulouse-Lotharque, vai também ser uma porta de abertura para a publicidade. Então, a gente pode colocar o pós-impressionismo como uma... Como uma... Ai, qual a palavra? Como um meio termo, assim, entre o impressionismo e as vanguardas. Sei lá. Transição. Gente, vocês arrasaram. Pode passar. Vocês são ótimos de vocabulário. Eu estou sequelada aqui. ou Cezane. Gente, eu achei retrato deles todos com paleta. Achei chiquérrimo. Cezane. Conhecem Cezane? Quem conhece Cezane? Não ouvimos falar de Cezane. Paulinho Cezane. Cezane, ele é lá da Provence. Sei lá como falar isso. Estou só o Jacquin aqui falando, né? Ele... Lá do sul da França, numa cidade bonitinha lá, da Provence, etc. Ele nasceu nessa cidade. Ele vai pra Paris. Ele já estudava desenho. Ele era de uma família de banqueiro. O pai dele tinha uma graninha boa. E aí o pai dele queria que ele fizesse faculdade de Direito. Aí ele falou, não, papai, quero ser pintor. Aí, no fim, dá tudo certo. Ele herda uma grana legal do pai. E aí ele passa a vida não tendo que se preocupar em agradar comprador, porque ele tinha uma granona herdada ali. Então, ele basicamente pinta o que ele quer, porque ele não tem que se preocupar em viver disso. Então, muito sortudo o Cezane. Parabéns pra ele. Lá em Paris, ele conhece o Pissarro. Lembram do Pissarro? Pissarro lá, do impressionismo. É um cara que a gente não costuma lembrar muito por pintura, mas por nome ele aparece como personalidade. Enfim, ele tem contato com os impressionistas. ele participa de exposições de 74 e de 77. Na de 77, ele participa com, tipo, 12 quadros. Um negócio absurdo. Mais do que isso, eu acho. Pintava pra caramba o cara. Um monte. Participou muito. Só dava ele lá. Aí ele falou, nossa, né, aqui em Paris, nossa, que burburinho. Esse crítico fica reclamando. Um monte de gente. Nossa, que bagunça. Vou voltar pra minha cidade, cara. Lá é mais tranquilo. Porque ele era um cara muito regrado, gostava de equilíbrio, de ordem, assim. Então, aquela bagunça de Paris não combinava muito com ele. E aí, ele voltou pra Paris, de Paris, ele voltou de Paris para a cidade dele. É isso. Pensando em como que ele podia combinar o que ele tinha pego ali dos impressionistas. de pintar ao ar livre, da pincelada, das combinações de cores. Só que, juntando isso, de certa forma, com referências clássicas. Mas, pera, referência clássica? O cara queria ser acadêmico? Não. Ele não queria ser acadêmico. Ninguém queria voltar a ser acadêmico, pelo amor de Deus. É o seguinte, os impressionistas, quanto mais eles exploravam essa questão da luz e da cor, pensando tanto nessa impressão visual, menos profundidade a pintura tinha. Cada vez mais ficava aquele borro na nossa frente, sabe? Não sei se vocês tiveram essa percepção vendo as pinturas na aula passada. E ele queria, tendo essas referências clássicas, voltar um pouco com a questão da profundidade e do uso das formas na pintura. Mas e como? Como que combina isso com essa falta de clareza das formas do impressionismo sem cair de novo no academicismo? Aí ele tinha referências de pintores anteriores e até mesmo de grandes mestres clássicos ali. E ele queria juntar tudo isso de uma forma serena, simples e clara. Não sei como que ele conseguiu isso. Vamos para o próximo ver. Natureza Morta, olha lá. Natureza Morta, aquele tema que não, aquele gênero que não tinha muita importância. Aqui no canto eu coloquei uma natureza morta do século XVII, holandesa, que era um contexto que ela já tinha uma importância diferente, mas, enfim, ela era pintada de todo um jeito super, para evocar essa veracidade quase fotográfica, assim, entre aspas, parece de verdade, parece que você sente ali a textura, a luz e tudo mais. E aí ele fez muitas naturezas mortas, só que ele não estava pensando em fazer um negócio que parecia super real, nem nada disso. Nessa Natureza Morta dele, por exemplo, ele estava preocupado em mostrar as formas do que ele pintou, nem que para isso ele tivesse que distorcer a perspectiva. Então, assim, a compoteira está de um jeito e aí o guardanapo está indo para um lado e a mesa parece que é meio torta, assim, mas tanto faz, porque ele queria dar impressão de profundidade, sem se preocupar com a perspectiva que o pessoal usava anteriormente, assim. E ele ainda queria muito usar essa pincelada ali do pessoal do impressionismo, porque antigamente a preocupação da tinta era não parecer que tinha tinta, era dar a impressão lisinha ou criar a textura de alguma coisa. E a partir do impressionismo o pessoal quer mostrar que sim, nós estamos usando tinta, olha essa pincelada, olha o meio que nós estamos usando. Isso aconteceu na escultura também. O Rodin e a Camille Clodel que fez muito melhor as coisas, eles, obviamente, eles não manuseavam o cobre, mas nos moldes de argila que depois iam virar as esculturas de bronze, não era cobre, as esculturas de bronze, eles faziam questão de deixar claro que uma mão passou por ali, aquilo foi manuseado, sabe? Não deixou lisinho, bonitinho, né? Aquela carinha grega, assim, não, tem mão aqui, tem ondulação, tem coisa. Então, é quase um orgulho, assim, de mostrar o meio que se usou para fazer. Então, é isso. O Cezanne, ele quer usar a profundidade de um jeito não clássico para mostrar que as coisas têm volume, né? Aqui ele está mostrando as maçãs, mas ele não quer fazer a maçã, ele quer fazer a esfera, né? A bolotinha. Não quer fazer bonitinho, assim, a maçãzinha. Muitas não amatopéias, pode passar. Um monte de Saint-Victor. Não sei como falar isso. E aqui continua, também, esse pensamento geométrico aplicado ao que ele tinha aprendido com os impressionistas. Tem as relações cromáticas, tem alguns contornos ali também. E percebam que é mais definido, assim, o que você está vendo em relação às coisas anteriores dos impressionistas. Sim, a planificação. pega mesmo. Tem a profundidade, mas planifica. Já viram essas pinturas antes? A gravura japonesa tem todos eles aqui. Todos eles tiveram contato com isso de alguma forma. A planificação é muito importante para o cubismo, sim. Exatamente porque cada vez mais eles vão parar de se interessar pela perspectiva tradicional e querer abordar a profundidade das formas de jeitos diferentes. Então, sim, eu vou fazer um cubo aqui, espalhado aqui do jeito que eu quero porque eu quero a profundidade, eu não quero o cubo bonitinho, certinho, no espaço. Eu quero profundidade. isso vai ficar mais claro mais para frente, gente, não se preocupem. E aí, olha que engraçado, a gente está aqui, nossa, muito moderna, nossa, pintura lá muito para frente, não sei o que. Só que assim, as coisas não mudam de um dia para o outro, os pintores não acordam, tipo, nossa, os caras estão lá borrando a tinta, vou parar de pintar lisinho. Não é assim. Então, os acadêmicos ainda estavam sendo acadêmicos, enquanto o pessoal modernão estava sendo modernão. Estava tudo ali junto, brigando por seu espaço. E aí, o que tem de interessante aqui? O Cezane, ele pintava muitas banhistas, que era um tema super classicão, assim, do repertório da pintura francesa. E, como vocês podem ver, o Bougu, não sei como falar isso, que era um pintor acadêmico ali do período, também pintava do jeitão acadêmico. E aí, tipo, ok, é o mesmo tema, mas como que chegou a esse tema? Né? Qual a forma de pintar isso? É outra coisa, totalmente diferente. A questão aqui não era muito a preocupação de, pelo menos do Cezane, de ter temas super diferentes e originais. Ele estava interessado em abordar isso de formas diferentes. diferentes. E aqui tem uma questão muito geométrica, assim, nessas banhistas dele, tipo, essa formação triangular que remete muito à composição clássica, só que não tem essa modelagem dos corpos, ele não está super preocupado em deixar elas super sensuais, assim, pelo menos não o que me parece, ou super proporcionais. Ele está preocupado na geometria dos corpos. E o bugurro, elas estão ali meio que no meio do nada, agindo super naturalmente, só que não. E com essa pele lisinha, não dá para saber se é tinta. e essas coisas coexistindo, assim. Muito louco, né? Eu também acho muito louco. Eu acho muito louco, vocês acham? Eu acho. Quem conhece esse moço? Quem será que é esse moço? Ih! Esse moço, esse ruivo aqui. Meu amigo Vicente, sad boy favorito. Nosso amigo Vicente, holandês, né, esse sobrenome aí, isso não é parisiense, mas nem nunca nessa vida. Ele vinha de uma família religiosa holandesa, protestante, que afinal, na Holanda, era a forma cristã majoritária ali. E aí, ele foi missionário na Inglaterra, na Bélgica, e dentro disso tudo, ele se interessou muito em pintar as pessoas do campo, os trabalhadores, os mineradores. Isso vem um pouco da influência do Millet, também, a gente vai falar um pouquinho, mas eu acho que o Caio chegou a mostrar as respigadoras, aquelas mocinhas no campo lá, pegando o negócio. Ele tinha muita influência do Millet. Ele tinha, no caso, o Van Gogh, né, ele tinha um irmão mais novo, que era o Théo, bem famosão. Ele, ele mandou cartas para o Théo a vida inteira, tem até a compilação em livro, disso tudo, né. O Théo era um negociante de arte de uma firma, uma firma que depois foi ter escritórios em Paris e tudo mais. E aí, com isso, o Van Gogh, ele acaba conhecendo os impressionistas e o Théo foi financiando o Van Gogh também durante toda a vida dele e o Van Gogh, tipo, pô Théo, quando eu vender meus quadros eu vou te pagar, irmão, juro pra você. Foi tipo isso, assim, sabe, dá muita dó, de verdade. Aí o Van Gogh, ele vai lá em Paris, ele vai trabalhar numa galeria, acho que era isso, não devia ganhar muito não. É, ele conhece os impressionistas assim também, né, vai ali conversando com a galera e ele vai mudando um pouco a abordagem dele da pintura e eu acho que os ideais assim ele nunca mudou muito, sabe, a gente vai ver bem as imagens daqui a pouco, mas acho legal falar que ele tinha um interesse muito grande em mostrar pessoas simples, em mostrar o cotidiano dessas pessoas e trazer as emoções dessas pessoas. Ele se interessava em usar a pintura, a cor e a pincelada como veículo expressivo mesmo, emocional, de identificação. Talvez por isso pegue muito forte na gente ainda as obras dele, eu acho que com isso ele teve muito sucesso, pelo menos hoje. Só que em Paris ele começa a usar as cores fortes que a gente conhece, ele conhece as gravuras japonesas e ele começa a perceber todas essas coisas, o uso das cores como uma libertação da alienação do trabalho, sabe, uma um conforto para a alma, vamos por assim. E aí sai de Paris, vai para o sul da França, fica lá numa solidão criativa, voluntária, cada um com sua brisa artística, super válido, o Cezanne teve a dele e o Van Gogh teve a dele também. Aí ele ficou um tempo com o Gauguin ali, querendo ser super irmão artístico, só que eles brigavam muito, aí teve uma treta mais forte ali, e aí eu sempre culpo o Gauguin, porque eu sempre vou culpar o Gauguin, tá? Nessa briga que foi muito forte, o Gauguin foi embora, aí o Van Gogh cortou a orelha, porque ele devia estar em um estado muito alterado, ele devia estar muito mal, devia ter sido tenso a situação, enfim, ele já tinha questões anteriores, e aí reza a lenda que a orelha foi enviada, embrulhada em jornal para uma das prostitutas do bordel que eles frequentavam ali perto, tretas, casos de família, enfim, família não, Gauguin não é família para ninguém, vocês vão ver que ele não é família para ninguém, gente. E aí em 89 o Van Gogh ele se interna voluntariamente num asilo, ele continua tentando lá, fica lá até a sua morte, que é um suicídio não se sabe bem, tem questionamentos a respeito, se foi mesmo um suicídio, se foi uma questão de crianças brincando com uma arma de fogo que pegaram escondido de algum pai ali perto da vila ali perto, e aí era fácil culpar o Van Gogh como um suicida porque ele era um louco, questões, né? Enfim, mas pode passar para a próxima, mas uma coisa, assim, é tão fácil pegar o Van Gogh e falar era um cara louco, ele pintava assim que ele era louco, porque ele era muito triste, aí ele colocava tudo no quadro assim porque a mente dele era muito difícil. É muito simplificador da situação, sabe? E eu acho que diminui muito uma pessoa, vou resumir ela à questão psicológica dessa maneira, sabe? tinha todo um contexto que ele estava inserido para pintar da forma que ele pintava em termos de inspiração, ele tinha inspirações muito bem definidas, que eram o Millet, ele curtia o Gauguin, o Van Gogh tinha defeitos, ele gostava de gravura japonesa, ele se inspirava também no D'Aumier, que era um caricaturista, ou palavra lazareta, caricaturista, enfim, ele não tirava aquilo do nada e aquilo virava uma pintura do nada, sabe? Enfim, ele treinava desenho, ele treinava pintura e assim, e ele tinha um propósito visual com o que ele fazia, ele pretendia passar uma mensagem, uma sensação a partir das pinceladas e cores dele, não era simplesmente só o louco lá, isso é diminuir muito uma pessoa, sabe? De verdade. Eu acho que não é bem assim que a banda toca. Enfim, meu desabafo aqui, vamos falar dos comedores de batata. Eu acho que no fundo todos somos comedores de batata. Então, estamos com fome, estamos. Vocês já viram esse quadro? Já? Ele é famoso, apesar de não ser o que a gente associa muito ao Van Gogh, né? das cores e tudo mais. Mas o estilo dele de modelar rosto e tudo mais, eu acho que já está bem aí. Aqui são trabalhadores das minas, eu acho, de quando ele estava como missionário entre ali os mineiros. Aí tem essas cores muito pesadas, tristes, o uso do preto como matéria mesmo. e uma cena cotidiana de miséria, que a batata era o que tinha ali para aquele momento, provavelmente, e nenhum tipo de idealização em cima dessas pessoas, né? Ninguém está pensando ali como pessoas lindíssimas, nossa, mitológicas, deuses, e são pessoas. pessoas dentro da sua tristeza, dentro do seu cotidiano, dentro da sua mesa de jantar. E é isso. E ainda tem uma composição, pelo menos na mesa, um pouquinho clássica, assim, muito entre aspas, tipo, a gente conseguir ver todo mundo, mais ou menos. Acho que tem uma preocupação de ver todos esses humores, assim, dentro da, dentro dessa, dessa pintura. E ele vai se preocupar muito em sempre criar essa percepção de, da pintura ter uma vida dentro, para você, talvez, se identificar ou conseguir se livrar dessa alienação cotidiana, observando aquilo. É uma coisa para você se sentir acolhido, de certa forma. Eu acho que funciona. Sim, Van Gogh queria ser pastor, mas foi na época em que ele morou na Bretanha e fez esses quadros que se desiludiam com a igreja frente à indiferença deles com a miséria, exatamente. A igreja não estava tão preocupada quanto ele com o pessoal na miséria. E aí é complicado, né, gente? Por que esses quadros são mais escuros? Vamos ver. Antes ele usava as cores mais escuras porque, bom, fazia mais sentido até dentro de onde ele estava, né? Eram pessoas que trabalhavam em Minas, estavam sempre cobertas de fuligem e todas essas coisas ficavam em lugares subterrâneos. E aí ele vai para Paris, tem contato com os impressionistas, com as gravuras japonesas, e ele percebe que para obter esses efeitos expressivos, ele pode usar a cor também. E aí ele mete o louco na cor. Mete o louco na cor mesmo. E aí, eu falei do Millet. e aí o Millet é uma referência muito grande de tema e de abordagem para ele. Aqui é só para mostrar rapidinho as respigadoras de novo. Eu estou apontando, mas não faz sentido apontar. As respigadoras do Millet aqui do ladinho em cima. Embaixo, uma pintura do Van Gogh de 83, ainda com essas cores mais sombrias. E outra de 1890, que é baseada em uma pintura do Millet, mas já é o Van Gogh que a gente conhece mais. Em 1890, ele já tinha esse estilo mais característico. Então, já era que ele estava internado, eu acredito. Mas ele ainda continuava tendo esse interesse por esses temas. Ele adorava campos de trigo também. Talvez tenha uma questão de simbologia cristã dentro disso também. Pode ser. Um quartinho bonito organizado diferente do meu. É interessante que esse quarto é o quarto dele... Como é que fala isso? Arle? Pode ser. Débora, desculpa. Nunca quis te desiludir. É o quarto dele lá no sul da França quando ele estava lá. Um quarto bonitinho com retratinhos organizadinho. e aí percebam que ele não está muito preocupado com perspectiva tradicional. Tipo, parece que cada objeto está colocado num sistema diferente de perspectiva. A mesinha está uma coisa, a cadeirinha está meio para cá, aí a cadeirinha está uma igual a outra. Mas tudo faz sentido de certa forma. tem uma carta para o Théo que ele explica por que ele usou cada cor. E aí todas essas cores juntas dentro desse quadro ele quer passar a ideia de tranquilidade porque é um quarto. Um quarto tem que acolher, o quarto tem que ser tranquilo, o quarto tem que ser um ambiente de repouso. Então, esse é o quarto do Van Gogh com sua cadeirinha característica vezes dois. não sei se tem duas cadeiras. A gente fica pensando, né? Esse aqui ninguém viu, né? Nossa, pintura diferente. Onde será que a gente viu isso? Noite estrelada. E aí essa questão da pincelada e da cor como recursos realmente expressivos de trazer a gente para uma uma sensação mesmo? Nesse quadro aqui é uma coisa que pega de verdade. Se ele tivesse interesse em pintar um céu estrelado da forma como a gente vê, será que teria o mesmo efeito emocional, sensorial na gente? Talvez não, né? Então, com esse pessoal pós-impressionista, o como eles pintam tem a ver com objetivos que eles pretendem alcançar na pintura, em como eles querem atingir as pessoas que estão vendo e também o que eles pretendem alcançar enquanto pesquisadores. O artista é um pesquisador, tá? Muitas coisas. Ah, gente, é limpo isso aqui. Não deixa o Tumblr estragar as coisas para vocês. essas ondas elas pegam e você fica ai, no coração. E aí fica Tumblr, você me paga. Ai, não deixa, gente, não deixa o Tumblr saturar o Van Gogh, entendeu? O Van Gogh. Hoje tem essa desgraça, quer dizer, esse cara aqui, ele, vou ter que ver a água, desculpa, gente. O Gaugan. Vamos lá. O Gaugan, ele é parisiense, mas ele passa o início da vida dele no Peru, porque ele tinha família lá. Enfim, lá. Ele casa com uma dinamarquesa quando ele tinha 25 anos, ele tem cinco filhos com ela. Tem relatos dos filhos dele de que ele cometia violência doméstica, ele era alcoólatra, tinha sífilis, já começa bem. Bom dia, pra todos. Enfim. Mais pra frente, a gente vai ver que ele nunca se separou legalmente dela, pelo menos não por muito tempo. Guardem essa informação. Tá? Ele foi corretor da Bolsa de Valores, mas aí a Bolsa quebra, ele passa a pintar, ele conhece o Psarro e os impressionistas, o Psarro vira tipo um professor dele, e aí ele fala, ah, impressionismo, legal, mas e aí, né? tem muita coisa da visão, mas ele queria explorar a parte da memória, da imaginação, dos símbolos, e ele tava muito cansado da Europa Industrial e não sei o que lá, e pra ele fazia muito sentido sair da Europa Industrial e ir pra uma colônia europeia, onde a Europa tava tentando ou industrializar ou extrair as coisas pra explorar e depois industrializar a Europa. Enfim, lógica do Gauguin. Tá? Sim, estou sendo extremamente parcial. Desculpa, gente, é difícil não ser. Ele passa um tempo com o Van Gogh lá em sul da França, como eu falei, dá treta, depois ele volta pra Paris, como se não tivesse acontecido. Nossa, o Van Gogh é louco, meu Deus do céu, esse Rui holandês alucinado. E aí ele vai experimentando lugares fora de Paris pra tentar suprir essa pesquisa visual dele em torno da imaginação, do simples e do primitivo. O primitivo não tá no centro de um país colonial, o primitivo tá na colônia, né? Essa noção de primitivo europeia. Pois é. Então, onde que ele vai buscar isso? Ele começa meio que indo na Bretanha, com a partezinha da França, mas não dá muito certo, porque ainda tá meio ali, né? Aí ele vai pra Martinique. Martinique é lá no Caribe. Melhorando. Aí depois ele resolve ir pro Tahiti, que é onde a gente conhece melhor a situação. Tahiti, ou Polinésia Francesa, que obviamente não é o nome do negócio, porque tem francesa no meio, né? colônia, francesa, território francês, sob lei francesa. Pode fazer, deve-se. E aí vamos ver como que vai ser essa situação. Esse quadro aqui, eu acho que ele tava na Bretanha, tanto que esses chapéuzinhos são de lá, eu acho. Acho que é. Enfim, ele pega essa coisa toda das cores aí dos impressionistas, mas ele começa a explorar a parte de símbolos e da imaginação. Ele pinta de imaginação, uma coisa que os impressionistas achavam bizarro, que eles gostavam de ir pro lugar, observar, pintar a partir da natureza. Ele fala, não, eu vou pintar da imaginação. Pintar da imaginação, o que acontece quando você tem uma ideia de primitivo na cabeça? Você idealiza coisas, certo? Você exotiza situações. Ele fazia essas coisas, tá? Isso aqui é uma cena bíblica, muito diferente do que a gente veria tradicionalmente na academia. Tem todo um recorte fotográfico, como a gente já viu, que falta pedaços das pessoas, não é todo mundo dentro certinho, inteiro ali dentro. Tem esse corte diagonal bem forte, tem uma vaquinha ali. E essas cores bem planificadas, bem características das gravuras japonesas. Tem o Cristo Amarelo, que aí já vai entrando também essas mesmas referências. Não é um tema novo para a pintura europeia, mas a abordagem é diferente. E aqui ele está tentando simplificar e trazer alguma noção de primitivo, de coisa não tocada pela industrialização europeia ou sei lá o que. Uma noção de simplicidade antiga, não tocada pelo mal, seja lá o que for. Não sei o que passar na cabeça dele. Aqui ele já está no Tahiti. E aí tem uma coisa engraçada, bem engraçada assim. Ele chegou lá no Tahiti com as autoridades da França tudo falando e aí, Gogã, tudo bom? Aí ele chegou lá, era uma colônia. O que o colonizador faz? Impõe regras de vestimento, essas coisas todas, né? Aí ele falou, poxa, cara, achei que todo mundo está pelado. Que droga, sabe? Queria gente pelada, livre, sem barreiras. Como que eu vou pintar assim? Aí o que ele fez, né? Ele deu umas inventadas, assim, ele importava tecido da Europa e aí ele botava a galera para posar usando esses tecidos como se fosse dali para criar uma imagem que ele inventou daquele lugar. Tipo, um souvenir para os franceses, porque ele vendia para os franceses as pinturas, né? Então, assim, aí também, lembrando, ele estava ainda casado legalmente com a moça dinamarquesa, não vou me arriscar falar o nome dela errado, porque, enfim, aí, o que ele faz lá no Tahiti? Ele se casa com meninas menores de idade, 13, 14, a lei na França era de idade de consentimento, 13 anos, não é porque é lei que está certo, e aí, passa sífilis para geral, enfim, ele toca o terror lá, assim, né? Para quem queria ir para um lugar não tocado e não quisesse que o mal da Europa industrializada chegasse, fez bem errado. Esse é o Gauguin, gente, muito obrigada. Eu vou ser muito rápida com o E, com o Lotrek, que eu amo ele. Essa frase não faz sentido. O Henryzinho, nosso amor, olha a situação, ele era filho de uma família nobre, ok, adepta da consanguinidade, ou seja, primo, casa com o primo que não sei o que lá para conservar o sangue, sabe essas besteiras? Realiza também tinha essas coisas, né? Aí o que acontece? Nasce todo mundo com doença, porque, né, quem precisa de variabilidade genética? E aí com isso ele nasceu com alguns problemas ósseos e etc. E aí, na infância, acho que no início da adolescência ele acaba quebrando os fêmures, aquele oção da coxa, e por causa dos problemas dele, as pernas dele não crescem direito depois. Então, parabéns a todos os envolvidos. Ele, enfim, gente rica é complicado. E aí, entendi. Ele começa a estudar pintura, aí ele se muda lá para o Monte Marte, lá em Paris, que é onde tem cabaré, bordel, toda essa gente não respeitável no molde burguesa, assim, onde tem Moulin Rouge, esse lugar, esse lugar mais bacana. Porque, né, a família já não queria mais ele perto, porque ele não era muito um exemplo de beleza nobre ou qualquer coisa do tipo. E ali ele não sentia muito estranho, porque ele estava perto de circo, de gente diferente, gente renegada pela sociedade, então ele estava suave. E aí, ele começa a frequentar esses lugares, ele participa da vida boêmia, ele retrata essas pessoas, e só que, pelo menos na minha percepção, eu não consigo ver essa retratação dele como uma coisa de fora ou idealizada ou meio fetichista, é uma coisa muito sincera, assim, sabe? Um retrato psicológico muito sincero, das prostitutas, do cotidiano delas, e de toda a agitação, assim, dessa vida parisiense, e até da decadência de uma certa classe ali. Ele tem esse interesse de se inserir na sociedade, de representar essa sociedade, e com isso também ele vira um grande precursor dos cartazes publicitários. Ele faz publicidade ali para o Mula Rouge, divulga galera, tudo mais, e aí, esse dinamismo que a gente vê, ele tem um porquê, ele não quer simplesmente ai, movimento, que legal, o movimento, ele comunica alguma coisa mesmo, né, e ele se utiliza dessa comunicação para dizer alguma coisa, e ele se utiliza disso na publicidade depois. Ele curte muito gravura japonesa, todo mundo gosta de gravura japonesa nessa época, gente, todo mundo otaku nessa época, tá? Aqui eu coloquei essa gravura do Katsushika Rokusai, muito bonito, tem cavalinhos, tem cavalo, aqui tem cavalo, todos temos cavalos, mas ele se inspirava nesse movimento que existia nessas gravuras, mesmo que algumas fossem mais estáticas, elas tinham essa sensação de que o movimento estava sugerido, de certa forma. Aqui, por exemplo, é um circo com um recorte super fotográfico, é uma pintura com um pensamento muito de desenho, parece que ele rabiscou, assim, ele faz muito isso, é como se ele tivesse rabiscado com lápis, mas é um pincel, que ele faz muito, ele faz muito esse trabalho rápido, assim, nas obras dele, uma coisa muito de documentar mesmo, não, tipo, ai, vou fazer uma pintura lenta, não sei o que, é tipo, não, é esse momento, eu vou registrar esse momento, olha só, eu ouvi dizer que esse aqui não está no MASP, não vi, eu vou acionar o PROCON, tá, porque eu quero ver, vou ligar lá. Então, né, gostava ali dos cabarets, a gente tem essa dançarina do, de Cancã, e tem um moço curioso ali olhando para embaixo, safadão, sensacional, e aí é tudo muito simples, assim, não tem nada super, super definido, mas você entende muito bem a cena, você saca muito bem o movimento, os poucos traços sugerem tudo que é necessário, sabe, as cores, o movimento, tá tudo ali, e essa bailarina sentada, apesar de evocar um tema muito do Degas, sim, as bailarinas também tinham uma vida muito complicada na Paris do século XIX, elas eram basicamente prostitutas, ela parece que tem uma personalidade mesmo, o Degas ele se importava muito nelas como movimento, como corpos num espaço, e aqui o Toulouse-Lautrec, a gente vê uma pessoa com um retrato psicológico mesmo, tipo, com pouquíssima pouquíssimas linhas, pouquíssimos elementos e tudo mais, sabe, não sei, e o mais interessante, isso é uma suposição linha, ele começa meio que parar assim de usar tela, não sei se é por falta de grana, pode ser por falta de grana, não sei, a gente nunca sabe, mas pode ser por praticidade também, ele começa a usar muito cartão e papelão, eu acredito que seja mais fácil de carregar, né, porque ele fica indo muito em vários lugares, e apesar dele usar dimensões parecidas com tela, mano, uma tela, um negócio desse tamanho assim, de grossura, papelãozinho isso aqui, muito mais leve, ele era um cara pequeno, né, ele devia andar sozinho por aí, devia ser muito mais prático para ele carregar cartões e coisas assim para ele fazer as obras. E aqui um cartaz do Moulin Rouge, forma simples, eu acho que é litografia, posso estar errado, divulgando aí o rolê, é lito, né, um pôster, queria ter um pôster desse, olha, se eu estivesse lá em Paris e visto um pôster desse, eu ia falar, eu vou no rolê? Muito bom, porque dá a impressão de ter uma coisa acontecendo ali, sabe, tem movimento, tem, não sei, gente, o que vocês acham? um embrasamento. Lito é presente o que é lito, Carol? Lito é gravura em pedra, não é? Eu sou muito ruim de gravura, gente. Sim, gravura é feita em pedra. Isso. Cheira de chulé, só para contextualizar. Isso, a gente, quer dizer, quem gosta, eu tenho traumas de infância de gravura, aquela que a gente passou seis meses lixando, isso mesmo, Débora, pegar a pedrinha, pegar a pedrinha bonita lá, tem a pedra certa, aí tem que fazer o desenho na pedra, tem que ser um material oleoso e aí para imprimir depois num papel ou num material que for. E aí tem que ser com pastel oleoso por causa da reação química do negócio lá. A Ana Lu está explicando melhor, arrasou. Acho que eu acabei, é isso? Meu Deus do céu, quase morri. É isso, gente, o pós-impressionismo é muito louco. Não se está, socializa esse cartaz com nós. Que lindo. Acho que eu já acabei, né? Chega. Falei muito. Com a palavra, Rainha Débora. Não sei se a gente faz rapidão o gancho sobre orientalismo ou deixa pra lá. Eu acho ótimo, você imagina muito. Então, eu ia fazer o gancho mais porque é um conceito que depois que eu acho que é importante vocês saberem para entender depois as próprias vanguardas europeias que vão ter no início do século XX. Orientalismo como proposto pelo estudioso Eduardo Said, ele se refere à construção da Europa do mítico Oriente. No primeiro momento o Said, ele se refere somente ao Oriente Médio, porque orientalismo permeia todo o século XIX, e eu diria que até hoje você tem traços de orientalismo nas falas das pessoas quando elas vão falar sobre a Ásia. No começo do século XIX o orientalismo é sobre o Oriente Médio, porque se estreitam um pouco as relações comerciais com os países que estão perto da orla do Mediterrâneo e os europeus ficam fascinados com a cultura islâmica e com a noção de de mulheres que não eram brancas culturalmente brancas europeias, mas que tinham muitas vezes a pele clara e cabelos negros e os europeus criam um imaginário você tem muito na academia a imagem da escrava branca durante muito tempo e depois quando o Japão abre as fronteiras porque o Japão ficou muito 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 tempo séculos literalmente séculos fechado para o resto do mundo tirando os holandeses que faziam algumas transações comerciais em portos bem específicos você não podia sair nem podia entrar no Japão mas no século 19 por pressão externa o Japão abre as fronteiras e as coisas que são produzidas lá começam a ir para a Europa e é por isso que os impressionistas e os pós-impressionistas são tão influenciados por gravura japonesa porque era um negócio que eles realmente nunca tinham visto e que são noções culturais de estética muito diferentes da Europa que a Europa propunha esse naturalismo e não era que nem não era o que os impressionistas faziam de realmente vamos pintar o que vemos mas era você dar a impressão de que isso é natural e a arte que eles consideravam oriental entre muitas aspas não tinha isso era sobre representação gráfica e eu meio que tenho a sensação de que a medida que o século 19 vai passando esse compasso do que é o Oriente vai avançando à medida que as colônias se expandem tanto que o Gauguin vai para a Polinésia e a Polinésia é uma região muito afastada que fica na Oceania mas que eles também ainda consideram isso Oriente com o adendo de que tem a questão do primitivismo porque são povos considerados selvagens bárbaros e foi o que a Carol falou ele tinha uma construção do que era o Tai Chi que ele chegou lá e não era mais isso porque o Tai Chi já tinha sido esmagado pela França pelos europeus mas que ele precisava que isso o Oriente Exótico Júlia ele precisava que isso existisse para ele encontrar a sua identidade de homem europeu desertor vamos dizer sim uma noção muito importante quando vocês pensarem Oriente e embora não entre no conceito literal de orientalismo eu acho que entendendo esse conceito vocês precisam pensar nisso sobre arte das culturas africanas também é que os europeus criam a identidade europeia a partir da visão que eles criam sobre outros povos e você não consegue divorciar a construção cultural europeia da construção que eles fazem sobre o outro sim eu fiz esse gancho porque para entender impressionismo sim é uma identidade relacional e até hoje a gente meio que faz isso eu não sei se dá para reparar mas eu tenho muitos mangás de som do meio otaku e quem é do meio desse que gosta de cultura japonesa sabe que as pessoas até hoje tem uma noção de Ásia que é mítica que é o lugar onde tradição encontra a modernidade e toca um chame sem no fundo e monte fuge é porque as pessoas brancas não se veem como racializadas porque elas porque elas construíram o conceito de raça sobre o outro não sobre elas mesmas e enfim toda essa explicação para vocês não só entenderem impressionismo mas guardem isso na memória porque depois quando vocês aprenderem sobre cubismo também vai ser muito importante que no caso não é exatamente orientalismo porque é a relação sim é a relação eurocêntrica deles com a África mas eu acho que tendo em mente esse conceito depois certas coisas vão ser mais fáceis de entender e é importante ter esse prisma que nem sempre a gente tem quando está estudando mesmo na universidade gente essas discussões são muito recentes mas agora vamos falar sobre neoimpressionismo que é porque a gente está aqui a gente vai cancelar a gente vai cancelar o Picasso mas ainda ainda não ainda está longe o neoimpressionismo ele é mais ou menos mais ou menos contemporâneo ao pós impressionismo ele é ele acontece uns 10 anos depois mas cronologicamente dá para considerar que essas pessoas eram que dá para considerar que é um movimento contemporâneo porque essas pessoas todas se conheciam e ele surge mais ou menos das mesmas indagações que os pós impressionistas tinham de que o impressionismo revolucionou a maneira como eles pensavam a arte mas eles também não se sentiam mais tão satisfeitos com as propostas dos impressionistas a diferença é crucial para entender o neoimpressionismo e a diferença dele com o pós impressionismo é que o neoimpressionismo primeiro que ele é mais um movimento sim todo mundo se conhecia em Paris ele é mais um movimento porque você vai ter dois artistas que são super importantes que é o Sorra e o Sinhaque e umas pessoas meio que andavam com eles e tal e diferente dos pós impressionistas que eram várias pessoas diferentes com pesquisas diferentes o mundo não é pequeno ainda que é concentrado a gente considera que o criador entre aspas do o impressionismo é o Jorge Sorra que era um jovem artista que se interessava por impressionismo mas que ele também se interessava por ciência e ele começou a estudar teoria científica sobre como funciona o olho humano sobre como que a gente capta a luz e como que essa luz é traduzida para o nosso cérebro e ele começou a sentir um certo incômodo com o fato de que a arte dos impressionistas não era não era científica a questão da impressão era muito subjetiva e o Sorra queria desenvolver algum tipo de arte que seguisse que se adequasse ao que ele aprendeu sobre como funcionava o olho humano então ele desenvolve uma técnica que a gente conhece como pontilhismo eu lembro que na escola quando a gente passava muito por cima sobre arte meio que ensinaram pra mim que neoimpressionismo e pontilhismo são a mesma coisa mas neoimpressionismo é um movimento e pontilhismo é a técnica que o Sorra criou ele é um movimento mais restrito você vai atrair poucos artistas o outro grande nome é o Paul Sinhaque que a gente já vai falar sobre ele rapidinho e assim o próprio Pissarro também curtia andar com os neoimpressionistas e você tinha vários artistas que tentaram fazer umas experimentações com pontilhismo mas os mais importantes mesmo eram o Sorra e o Sinhaque os desdobramentos também dá pra falar que foram o cubismo e o fulbismo e o expressionismo enfim as vanguardas que mas eu diria que o neoimpressionismo vai influenciar de um jeito um pouquinho diferente que vai ficar mais claro quando a gente vê os quadros mas ele influencia muito sobre a questão da estruturação da obra não tanto a questão de temática mas a questão do fazer da criação de um método pra pintura de coisas assim o Sorra que é considerado o criador do movimento e da tacrita do pontilhismo ele morreu muito jovem ele morreu por complicações de difteria e outras doenças diversas mas ele produziu muito em pouquíssimo tempo e o que ele produziu foi muito significativo o 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 Rá já tinha feito a obra da vida dele. E ele morreu com 31, enfim. Mas o que é o pontilhismo? Eu vou pedir para passar, porque eu acho que no quadro maior vai ficar mais claro a técnica. Sim. O que o seu Rá propunha? A gente não... Os objetos na vida real, eles não têm, sabe? A luz, a sombra, eles não são criados por tonalidades de tinta. Eles são criados pela... Sim, gente, dá um zoom, porque aí é muito legal dar zoom nesse tipo de quadro. As variações de luz e sombra são criadas pela ilusão de ótica, né? Da luz batendo sobre um corpo e coisas assim. Então, o seu Rá, ele não queria ele não queria mais usar misturas de tintas para criar luz e sombra, como sempre foi feito. Por isso é que ele desenvolveu o pontilhismo. O pontilhismo, se vocês depois procurarem esses quadros em alta resolução e darem um zoom, são vários e vários tons dispostos em pontinhos e tons diferentes de forma que é para criar a ilusão no nosso olho, de luz e sombra. Parece o pincel do pente. Sim, porque... Ele estava tentando simular como que o olho vê a vida real. através dos tons mais puros possíveis e interagindo de forma a criar as variações. Por causa disso... Isso, gente. Depois acesse o que a Ana mandou, que é muito legal de ver. Por causa disso, dá para ver que as formas têm que ser muito simplificadas para dar certo. Não dá para fazer as coisas acadêmicas que o Bouguerro fazia usando a técnica do sorrar. Tanto que esse quadro, ele levou dois anos para pintar. É um quadro imenso. E ele literalmente ficava, sabe, pontinho por pontinho até criar o efeito. Ele fez muitos estudos em cima desse quadro. E meio que a partir dele que surgem os outros artistas a se aventurarem no pontilhismo, porque isso explode a cabeça das pessoas quando ele mostra. É claro que a maioria dos críticos achou que era uma porcaria, porque a gente sabe que tudo que é diferente, os críticos de arte não gostam. Mas para os artistas jovens que conheceram o quadro, isso foi revolucionário ele pensar uma técnica de pintura que não era a pintura literal de misturar luz e sombra. O outro grande artista, que é o Paul Sinha, que foi um desses jovens. Primeiro ele queria ser um arquiteto, mas ele quis ser artista quando ele viu uma exposição do Monet. E ele foi atrás, ele foi procurar o Monet para ser aprendiz dele, mas aí ele conheceu o Sorrá e ele descobriu outra técnica e resolveu que ele queria fazer pontilhismo. E mesmo depois que o Sorrá morreu bem jovem, o Paul, o Mano é chateado, o Paul Sinha que continuou usando a técnica e ele morreu em 1935. Ele passou a vida sendo jurado de salões e ajudando artistas jovens que eram das vanguardas, exatamente porque ele já foi um artista jovem incompreendido, vamos dizer. Então, ele passou muito tempo, ele passou os últimos anos da vida dele ajudando artistas jovens a se encontrarem, basicamente. A principal diferença entre o Paul Sinha que e o Sorrá, quando a gente observa, é que o Sorrá era muito mais metódico nos pontos. O Paul Sinha que ele era muito mais livre com as texturas dos pontos, ele se preocupava mais com a composição mesmo do que com toda essa questão da ilusão de ótica. Mas ainda assim, são quadros que, se você olhar bem, a transição de luz e sombra é criada pela interação entre os tons dentre esses pontos e não na mistura de cores na tela. Eu acho que, talvez, uma forma... É muito psicodérico esse quadro, gente. É muito lisérgico. Mas uma forma de entender como que o pontilhismo funcionava que a gente usa hoje em dia é que as impressões coloridas nos livros são a interação entre os tons de ciano, amarelo, magenta e preto de forma a criar uma ilustração maior. Quando a gente imprime uma imagem numa impressora, numa gráfica, a gente não está literalmente colocando os tons de tinta como nós pensamos no papel. Você tem a interação entre esses tons bases que a gente chama de cimique e eles criam a ilusão de que... Eles criam a ilusão das aquelas cores. Eu acho que se você entender, né, como funciona a questão da impressão cimique, você entende o que os pontilhistas faziam bem antes da impressão cimique. porque o conceito é quase que o mesmo, é só a execução que é diferente. E eu escolhi pegar só esses dois artistas porque, sim, é bem científico. Eles queriam propor uma arte que tivesse uma metodologia científica, não no sentido de... Ai, a arte... É, porque não era no sentido de que a gente quer fazer arte-ciência, mas no sentido de que a arte pode ter um método e a gente quer criar esse método. E, assim, é um movimento bem restrito, tanto que a gente pensa surrar e sinhar que poucas outras pessoas, mas essa questão, né, da interação das cores e da estruturação simples das obras por causa dessa estruturação das cores é muito importante para a gente pensar depois cubismo, pensar todas essas vanguardas que vão surgir depois. E acho que sobre não impressionismo é isso, basicamente. relação ao mundo e da